Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso! E eu sou a professora Andresa Morim de língua portuguesa. E hoje eu trago para vocês um assunto muito legal de se estudar, que é o encontro consonantal. Meu Deus professora, lá vem a senhora com mais uma palavra difícil. Mas não esquenta não, você vai aprender tudo e vai ver que não tem nada de difícil a respeito do encontro consonantal. Vamos parar para pensar aqui. Encontro quer dizer junto, um do lado do outro. Consonantal, isso me lembra outra palavra. Muito bem, as consoantes. E não dá para falar das consoantes sem lembrar do nosso alfabeto. Bom, o nosso alfabeto, preste atenção, ele é composto por 26 letras, sendo 5 vogais e 21 consoantes. Então são essas consoantes que nós vamos promover o encontro e descobrir como se faz o encontro consonantal. Preste atenção, ó. A, E, I, O, U são as nossas vogais e todas as outras 21 letras são as nossas consoantes. Bom, você já parou para se perguntar por que que essa consoante tem esse nome? Bom, eu sou curiosa, então eu já pensei e eu fui descobrir e eu vou explicar para vocês hoje. Bom, as consoantes, ela vem de uma palavra de origem latina e ela quer dizer soar junto. Bom, agora nós vamos falar, relembrar umas aulas passadas que eu falei com vocês, que o fonema seria muito importante na língua portuguesa. E é justamente aqui que nós vamos colocar a importância do fonema para a gente entender o encontro consonantal. Por quê? Olha para vocês, ó. As consoantes, a consoante é sempre aquela letra que virá acompanhada de outra, nunca podendo estar sozinha dentro da sílaba. A consoante, ela não funciona sozinha. Você pode notar, tente falar aí uma consoante sem uma vogal. Fica difícil, não fica? Então, e quando essa consoante, ela tem ao lado dela uma outra consoante, e o seu som das duas é pronunciado, nós dizemos que aí ocorre o encontro consonantal. Vamos recapitular? Consoante. Ao lado de consoante e os seus sons, ou seja, o seu fonema de ambas as consoantes é falado, nós chamamos isso aí de encontro consonantal. Observe as palavras abaixo para a gente entender melhor. Olha só, flor, planta. Preste atenção, olha. Consoante, consoante. Consoante, consoante. Agora eu vou desafiar vocês. Vamos tirar, por exemplo, a consoante L. Será que vai continuar falando flor? Lógico que não, né? Vai ser for. Então, você percebe aí que o F e o L, a junção dos dois, e os dois sons sendo pronunciados, a gente chama isso de encontro consonantal. Vamos mais alguns exemplos para vocês entenderem. Na palavra bicicleta, vamos achar aqui, consoante ao lado de consoante. E as duas são faladas. Olha para você ver como a gente pronuncia o C-L. Bicicleta. Você vê que aparece o som do C e aparece o som do L junto. Então, nós temos um encontro consonantal. Olha a próxima palavrinha. Livro. Olha aqui para vocês verem. O V ao lado do R. São duas consoantes. E se a gente tirar o R, vai ficar livro. Você vê que o som do R é tirado. Então, livro. O som do V e do R falado é encontro consonantal. Olha para você ver a palavrinha trovão. Então, vamos identificar o encontro? Aqui está ele. O T e o R. Um ao lado do outro. Sendo que ambos os fonemas, ou seja, o som, é falado tanto do T quanto do R. E a outra palavrinha? Preste atenção. Olha. Porta. Também eu tenho um encontro consonantal. Porque olha o R ao lado do T. E ambos os sons também são falados. Então, eu também tenho ali um encontro consonantal. Bom, agora vamos prestar atenção. Que aqui nós vamos falar dos dois tipos mais comuns de encontro consonantal. Primeiro nós temos o encontro consonantal perfeito. Hum, será o que é isso, gente? Vamos notar aqui. É aquele em que na hora da separação silábica, ou seja, quando eu pego a palavra e vou separá-la em sílabas, o encontro vai permanecer em uma única sílaba. Vamos aos exemplos para vocês entenderem melhor. Prestem atenção. A palavra bicicleta. Como nós vamos separá-la? Bi-ci-c-le-ta. Reparou que onde nós temos o encontro consonantal? Olha, o C e o L, eles permanecem, apesar da separação silábica, na mesma sílaba. Isso nós chamamos de encontro consonantal perfeito. Olha a outra palavra para a gente fixar, para a gente aprender melhor. Ó, trovão. A gente já identificou aqui o encontro consonantal. Agora, vamos separar as sílabas para entender por que ele também é perfeito. Ó, trovão. Percebe que o T e o R juntou com o O e ficou na mesma sílaba. Assim, temos um encontro consonantal perfeito. Vamos de novo? O encontro consonantal perfeito é quando, na separação das sílabas, o encontro fica na mesma sílaba. Agora, nós temos um outro tipo também, que é o imperfeito. Ao contrário do perfeito, o encontro consonantal, quando a gente faz a separação das sílabas, cada consoante vai para uma sílaba. Eles não ficam juntos. Então, aí nós temos o encontro consonantal imperfeito. Vamos aos exemplos. Porta. Vamos aqui, ó. O R ao lado do T. Você pode notar que quando nós separar as sílabas, o R não vai ficar mais junto com o T. O R vai ficar no POR e o T vai formar a sílaba com o ATA. Aí, nós vamos identificar que esse encontro consonantal, ele é imperfeito. Olha o outro exemplo. Absoluto. Vamos identificar onde que está o encontro consonantal? Muito bem, ele está aqui, ó. E vamos separar. Como a gente separa a palavra absoluto? Bom, está aqui, ó. A-B-S-O-L-U-T-O. Olha que o B ficou em sílabas diferentes do S. Então, cada consoante, ao separar a sílaba, ficou em uma sílaba. Então, aí nós chamamos de encontro consonantal imperfeito. Bom, a gente, para fazer as atividades, para fixar aquilo que nós aprendemos. Então, vamos lá. Observe as palavras e siga o exemplo no quadro. Preste atenção. Ó, o exemplo que está aqui é na palavra clínica. Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar onde está o encontro consonantal. E nós já achamos ele aqui, ó. É o CL que nós colocamos ele aqui. Bom, para a gente saber se ele é perfeito ou imperfeito, vamos fazer a separação silábica. A gente já me deu que ele é perfeito. Mas vamos confirmar, ó. Clí-mi-ca. Mesma sílaba. Então, ele é perfeito. A outra palavra. Quatro. Primeiro, vamos identificar o encontro. Onde ele está? Muito bem. Ele está aqui. É o TR. Agora, para a gente saber perfeito ou imperfeito, vamos fazer a separação silábica. Olha que ele ficou em uma sílaba somente. Então, ele é perfeito. E agora, vamos para a próxima palavra, que é a palavra submarino. Vamos identificar aqui, onde que está o encontro consonantal. Muito bem. Ele está aqui, ó. É o B e o M. Agora, vamos saber se ele é perfeito ou imperfeito. Vamos fazer a separação das sílabas, ó. Sub-mar-ri-no. Olha aqui para vocês verem. O B ficou junto com o SU e o M formou uma sílaba com o M. Então, cada um numa sílaba. Imperfeito. Teatro. Olha o T e o R aqui, ó. Perfeito ou imperfeito? Te-a-tro. Mesma sílaba. Perfeito. Absoluto. Olha o B e o S. Então, vamos saber se ele é perfeito ou imperfeito? A-b-so-lu-to. Olha aqui. Então, ele é imperfeito, pois cada um está numa sílaba. Gracioso. G-R. Vamos saber? Gra-ci-o-so. Mesma sílaba. Então, ele é perfeito. E atmosfera. Olha aqui o encontro. T-M. Vamos saber se ele é perfeito ou imperfeito? At-mos-fe-ra. Cada um numa sílaba, ele é imperfeito. Vamos à próxima atividade. Circule os encontros consonantais das palavras abaixo. Ah, isso é fácil para vocês, agora que vocês já aprenderam tudo. Vamos lá? Grilo. G-R. Claro. C-L. Fruta. F-R. Placa. P-L. Prego. P-R. Primo. P-R. Grama. G-R. Flauta. F-L. Cofre. F-R. Creme. C-R. Tropa. T-R. E bravo. B-R. Viu como já ficou fácil identificar os encontros? Agora vamos brincar com as palavras, que é a atividade número 3. Vamos acrescentar R ou L e formar palavras com o encontro consonantal. Vamos lá? Boto. Se eu acrescentar no meio do B e do O, o R vai formar? Broto. Bom, formou uma nova palavra. Caro. Será que se eu colocar o R vai dar certo? Claro. Não. Não formou palavra. Se eu colocar o L, vai formar. Claro. Para o Pata. Vamos colocar o R para ver como é que fica? Pra-ta. Faca. Vamos colocar o R, ó. Fra-ca. Formou uma nova palavra. Dama. Vamos acrescentar a letra R para ver como é que fica? D-A-N-A. Cavo. De cavar. Será que a gente colocar o R, será que vai funcionar? Vamos ver? Vai dar cravo. Vai formar uma nova palavra. Pano. Será que se a gente colocar o R funciona? Prano? Não, né? Então vamos usar o L que vai... Plano. Muito bem. E for? Se a gente colocar o R não funciona. Mas e o L? Ah, muito bem. Vai formar flor. Bom, essas foram as nossas atividades de hoje para a gente fixar o nosso aprendizado sobre o encontro com o Sanantal. E tem algumas dicas para vocês também estudarem em casa. Preste atenção. Para o estudo em casa acontecer, é importante que toda a família colabore e estabeleça algumas regras. E são três regrinhas, assim, básicas para que o seu estudo tenha o objetivo alcançado. Primeiro, os espaços da casa para os estudos, procure sempre um lugar agradável para você se concentrar nos estudos. Os horários de estudo e lazer. Na vida da gente, a gente tem que ter equilíbrio, tem que estudar, tem que ter o lazer, a gente tem que equilibrar os dois. E também ter sempre um responsável por garantir que este acordo estabelecido entre vocês e seus pais sejam cumpridos. Assim, os nossos objetivos vão ser muito mais alcançados. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui hoje. E lembre-se, para acessar a plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que vai aparecer no canto da tela. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.